oi oi pessoal do canal tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal crochê da lalá desde já quero agradecer a todas vocês são inscritos estamos rumo a 200 mil inscritos graças a meu bom deus e hoje a gente continua na perpetuação né dessa combinação de cor maravilhosa dos produtos da eco brasil gente lembrando tá para você que sempre tá vendo meus vídeos o contato da rose tá aqui na descrição do vídeo para vocês adquirir os produtos tá da soberano da eco brasil e demais produtos em geral tá multicolor linha fina tesoura agulhas argolas tudo lá na rose vocês encontra em aviamentos em geral para crochê artesanato tricô tá bom contato dela tá sempre aqui na descrição do vídeo hoje eu trago para vocês um lindo trilho de mesa confeccionado com esses produtos aqui tá então são dois coloridos da eco brasil e o soberano cru 100% algodão eu pago lá na rose gente 28 e 90 tá mais o frete só que o frete compensa muito porque eles trabalham com várias transportadoras e também com os correios então ela vai te passar sempre o melhor valor do frete né então pra mim aqui eles vêm por transportadora eu recebo em 48 horas coisas eu compro exemplo hoje eu recebo daqui dois dias certinho eu recebo a minha mercadoria e eu moro a uma hora de de uma cidade para outra né então é isso vou pedir para você que ainda não é inscrita se inscreva porque a gente tá trazendo conteúdo sempre para vocês esse vídeo de hoje tá bem completinho vocês vão gostar do conteúdo do vídeo então não se esqueça de sentar o dedo nesse like sem dó e também de deixar o seu comentário não quer comentar pega e coloca emoji coração florzinha o que vocês quiser colocar aqui no campo do comentário vai ser útil para o algoritmo entender que você recomenda o meu vídeo combinadas então então bora soltar a vinheta e bora para mais um vídeo gente pra começar esse cone aqui do castanho já usei ele mais de quatro foi cinco e comendas tá porque só detalhes então um quilo rende muito o soberano é ele é 100% algodão tá ó então eles eu compro sempre de dois dois cores sempre dois quilos né um quilo sempre do mesmo lote porque quando eu faço pessoal uma encomenda para uma cliente outra ver e acaba querendo comprar a mesma coisa da mesma cor igualzinho eu sei que talvez isso aconteça também com vocês mas aqui assim quando eu posto uma foto que eu fiz numa determinada cor aparece outro encomenda igual ou na mesma quantidade ou de quantidade maior né então o soberano cru eu sempre tenho estoque eu recomendo para vocês que estão começando a vender agora crochê tenha seu pequeno estoque de barbante que compensa tá e esse aqui gente esse amarelo forte aqui eu fiz com ele ele era de um quilo tá vendo esse aqui é o lote ó 27 07 22 m3 tá ó cor 13 tá lindo gente essa cor que tá pegando aqui ó nessa parte aqui é a cor real dele é um amarelo muito bonito eu fiz uma mesa posta com 6 ou foi 4 deixa eu lembrar gente 4 suplá amarelo e 4 porta guardanapo beleza mostrei para vocês aqui e logo em seguida entrou para a mesma cliente ela decidiu fazer o que o trilho então com o mesmo cone deu para mim fazer uma mesa posta então com 4 suplás tulipas 4 porta guardanapo e o trilho de mesa que eu vou mostrar para vocês agora que tá lindíssimo tá maravilhoso gente em uma tarde vocês consegue fazer esse trilho de mesa é impossível você não conseguir porque além de fácil depois que você já aprendeu a base que é uma repetição de pontos né o seu trabalho flui e quando eu falo flui é você larga a mão um pouquinho do celular deixa o celular carregando no silencioso e vai fazer as suas encomendas isso faz com que o seu trabalho flua mais rápido tá então eu fiz então com esse mesmo tom de amarelo ali ó eu fiz o deixa eu ver se eu consigo baixar um pouco aqui isso eu fiz olha só pessoal o porta o porta não gente o trilho inclusive até coloquei a etiqueta olha que etiqueta mais linda gente com o mesmo tom de caputino no formato retangular linda para mesmo a cliente que comprou aquele conjunto tá esse trilho aqui gente olha só ele é muito muito fácil então aqui a gente fez a base dele aqui com o soberano 100% algodão tá bem fechadinha tá a base ó o trabalho ele fica bem firmezinho eu gosto de trabalhar assim quando a peça fica assim mais firme esse aqui gente não tá com blocagem porque que eu tô evitando fazer a blocagem para mostrar a realidade do meu trabalho para vocês em vídeo porque quem vê aqui no vídeo às vezes é cliente é seguidor também entendeu então tem pessoas que vê se interessa e vai querer comprar então eu gosto de mostrar a real tá então a base aqui ó a gente usou todinho o soberano 100% que é um dos barbantes mais top que existe né pelo que eu sei pelo que eu conheço de crochê e olha que eu nasci dentro do de família de crocheteira tá então a gente usou a base aqui o soberano cru já tem vlog dele aqui gente passa na quantidade exata de cada cor tá por isso que eu não vou tá passando qual a diferença dos outros que eu fiz pra esse nesse que eu fiz duas carreiras do amarelo forte uma do castanho e as minhas tulipas tá esse meu aqui gente ficou um monstrão e já é peça de cliente tá ela pediu já tá prontinho deixa eu dobrar assim do jeito pra poder mostrar pra vocês pra vocês poderem tirar o print olha que lindo que tá esse tom de amarelo então aproveitando então que ela pediu a mesa posta ela já pediu em seguida o trilho retangular tulipas que tem vídeo aula já vou deixar aqui na descrição bem no início tá gente da descrição pra vocês é o link da vídeo aula e o legal esse trilho gente dá pra vocês fazerem ele do tamanho que vocês quiser tá faz o tamanho que vocês quiser eu tô fazendo muito gente é vermelho, amarelo, rosa eu tenho pra fazer também mas esse aqui tá se tornando a cor mais vendida atualmente porque é uma das cores pro verão tá então graças a Deus através da foto da mesa posta que eu fiz pra essa mesma cliente eu consegui esse trilho e consegui mais uma encomenda maravilhosa também nesse mesmo modelo que eu vou trazer futuramente pra vocês até mês de novembro eu trago pra vocês essa outra mesa posta porque ela é gigantesca tá então esse trilho aqui eu vou tá ele tá com um metro e vinte tá gente de comprimento e a largura dele na minha tensão gente que cada um tem uma tensão de ponto tá eu vou medir aqui a largura pra mostrar pra vocês ó medir de tulipa tulipa tá ó esse aqui ficou mais estreitinho ficou com 44 centímetros tá porém é um tamanho ótimo porque assim se a cliente não quiser usar mais ele na mesa ela pode usar no balcão na cozinha no aparador da sala né gente usar ele como suplá também dá tá ó vamos pesar agora pra ver quanto que vai ficar esse bonito aqui olha lá gente que econômico um metro e vinte por quarenta e quatro quinhentas e oitenta e quatro gramas de material tá quinhentas e oitenta e quatro a próxima vez que eu for fazer esse trilho pessoal eu vou fazer ele é nas cores rosa porém a cliente pediu somente os como é que fala os suplás e os porta guardanapo mas eu vou fazer o trilho no tom de rosa pink do barbante ecobrasil e eu vou fazer o trilho com um metro e meio pra mostrar pra vocês pra vocês verem a diferença e quando eu fizer eu vou pesar exatamente a quantidade do fio cru a quantidade do fio colorido a quantidade do castanho e do verde mesclado pra fazer as tulipinhas tá vamos lá 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 por quanto que dá pra vender esses modelos de trilho gente eu já falei anteriormente quanto que eu pago no meu material né então eu tenho como é que eu vou dizer pra vocês uma margem uma porcentagem que eu sei quanto que eu gasto ou não gasto então eu mostrei pra vocês aí o peso esse trilho aqui pra mim com metro e vinte ele sai a cento e cinquenta reais com esses mesmos materiais já de um metro e meio ele sai a duzentos tá por que duzentos lá lá e não cento e oitenta porque quanto maior a peça mais complicada ela fica pra você deixar ela reta mais tempo você vai levar pra fazer e mais material você vai gastar tem gente que não conta isso o tempo de produção a quantidade a mais de material e o grau de dificuldade que vai aumentar porque uma peça mesmo ela sendo assim ó grau repetitivo você tem que cuidar nas carreiras de ida e volta ida e volta pra que pra que essa peça fique reta o máximo possível com caimento perfeito inclusive uma dica que eu vou deixar pra vocês ó o meu eu faço aqui no cantinho com três tulipas tá vendo ó deixa eu mostrar aqui do outro lado três tulipinhas aqui ó juntinhas ó quase pra que pra minha peça ela ficar o mais caidinha possível apesar que eu jogo olha lá ela fica bem caída tá bem certinha e são detalhes que cada crocheteira vai fazendo né no seu cantinho pra tornar o seu trabalho mais bonito possível tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo quem gostou já deixa aquele like gente o meu contato tá sempre aqui também na descrição pra dúvidas encomendas e muito mais tá bom grande beijo no coração super like no vídeo mete emoji aí na comentário deixe sua opinião também que é muito útil e até amanhã no nosso próximo encontro se Deus quiser